Saudações Delices e um bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, eu sou o Caio Nobre e meus amigos Vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso Sim rapaz, essa franquia tá dando o que falar nesses últimos dias pessoal Com esses rumores surgindo aí da possibilidade do anúncio de um Mortal Kombat 12 Talvez, né, possivelmente no próximo The Game Awards Que acontece aí no dia 8 de dezembro E a sessão de perguntas e respostas que o Ed Boon fez recentemente aí Onde ele falou mais do que deveria, podemos dizer dessa forma, né Ele trouxe algumas informações bem curiosas pra gente Já comentamos em vídeo aqui pra vocês Com relação a ele ter confirmado que o próximo jogo é o Endersys 3 ou Mortal Kombat 12 e tudo Mas teve uma específica que ele fala sobre os personagens da era 3D voltarem no próximo jogo Então a gente vai ver isso daqui, eu vou mostrar pra vocês o tweet em questão, né Onde o Ed Boon fala sobre isso E nós vamos trazer alguns personagens da era 3D também Que podem fazer o seu retorno triunfal no próximo jogo Então já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube E se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, meus queridos E acesse o nosso site que é o meialua.net Digita aí rapidão no navegador meialua.net Pra você ser direcionado pra lá e ficar por dentro aí das notícias de games E principalmente análises dos jogos e críticas de filmes também Deixa aqui embaixo nos comentários se você já chegou a acessar o nosso site Se você curtiu e tudo mais, eu vou gostar demais desse feedback de vocês Beleza pessoal? Então vamos lá Deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver aqui Esses tweets do nosso querido Bumbum relacionados aí A era 3D, os personagens da era 3D, né? Na real Naquela sessão de perguntas e respostas recentes aí do Bumbum Foi perguntado pra ele o seguinte, ó Por que os personagens da era 3D são tão escassos nos jogos mais recentes? Ed Bumbum foi simplesmente e respondeu aqui o seguinte Isso é algo que resolveremos em breve, tá? Ênfase aqui pra palavra em breve Ou seja, nós tivemos a confirmação de Injustice 3 ou Mortal Kombat 12 como próximo jogo Quando ele fala dos personagens da era 3D de Mortal Kombat aqui, né? Aí ele vai e fala que eles vão resolver isso muito em breve Então assim, é mais um indício É mais uma coisa que fortalece os rumores de que o Mortal Kombat 12, né? Um próximo Mortal Kombat, não sei se ele vai ser o 12 mesmo Seja o passo lógico com base em vários rumores que a gente já viu Declarações aí dos nossos queridos insiders que conhecem muita gente da indústria Como eu comentei no último vídeo que nós falamos sobre isso Então assim, cara Realmente isso tá se tornando uma possibilidade mais forte À medida que a gente vai vendo essas coisas que o Ed Bumbum posta Que ele responde pra galera e tudo E pode ser que isso aconteça lá na TGA Como a gente já comentou, entendeu? E aí, cara, eu fiz questão, pessoal De trazer aqui pra vocês Pra nós analisarmos juntos, né? Eu vou comentar um pouquinho aqui a respeito E depois nos comentários, obviamente, eu quero saber a opinião de cada um de vocês acerca disso Eu trouxe a lista famigerada aqui Dos personagens do Mortal Kombat Armageddon Onde engloba todos os personagens ali Tanto da era clássica quanto da era 3D também Ou seja, os personagens aqui que estão sumidos Estão todos nessa lista, saca? E aí eu trouxe aqui pra poder comentar com vocês Alguns que eu gostaria, né? Particularmente Que eles voltassem sim no próximo jogo aqui De uma maneira, digamos, repaginada Sabe? Que eles refizessem de fato ali esses personagens E a gente pudesse curtir aí essa nova era, vamos dizer Desses caras que eles podem trazer de volta E aí, meus amigos, começando aqui Deixa eu até deixar minha tela um pouquinho diferente aqui Porque tem um outro ponto onde eu marquei alguns personagens aqui Pra poder mostrar pra vocês Que é o seguinte Nós temos aqui, ó Personagens como o próprio Rotaru É um que eu gostaria que eles voltassem, tá? Na era nova de Mortal Kombat Que eles estão fazendo Totalmente repaginado Lembrando, pessoal, que teve um personagem que eles trouxeram Lá da era 3D Que foi introduzido no Mortal Kombat 4 Que ficou foda pra caramba, pelo menos na minha humilde opinião Que foi o nosso querido Fujin, cara Sim, eles trouxeram o Deus dos Ventos aí no Mortal Kombat 11 Como uma DLC Fazendo parte da história aí do Aftermath Embora ele tenha aparecido no X também Mas ele aparece somente em cutscenes Ele não é jogável oficialmente Mas a gente viu o trabalho que eles fizeram com o personagem Inclusive dentro da própria história, né? Então o Rotaru é um que eu gostaria muito de ver aparecendo Que ele faz parte do reino da Ordem, se eu não me engano E eles poderiam, inclusive, utilizá-lo Pra poder explorar mais esse outro reino Na nova história que eles vão contar Não sabemos se vai ser necessariamente Um reboot total, né? Ou se eles, de alguma forma, vão continuar A partir do Mortal Kombat 11 ali Os finais que aconteceram, né? E o Ed Boon já tinha comentado Que aquela linha do tempo ali Parece que havia se encerrado Que a história do Liu Kang ali também Já tinha terminado Então, somente com um anúncio Pra gente poder ver mesmo aí Qual é o que vai acontecer Outro personagem que eu gostaria de ver aparecendo É o nosso querido Mavado Que tá aqui Embora eu não goste do gameplay dele na era 3D Com aqueles elásticos esquisitos Que ele fica se puxando e não sei o que e tal Ele é um personagem que poderia ser um bom vilão Caso eles trabalhassem melhor nele, entendeu? Na sua personalidade E nas suas características de gameplay Eu acho que ele poderia ser um potencial Personagem da hora Pra gente poder ver retornando aí também Nosso querido Mitch eu não gostaria Eu acho muito zoado o personagem Sim, com todo respeito Quem gosta Cobra também é um que não me anima muito E aí nós temos aqui Alguns outros personagens também Que eu gostaria de ver Como o nosso querido Havik Sim, cara Havik, um personagem aí Do Reino do Caos Que seria muito, muito foda Eles repaginarem, entendeu? Não tanto em termos de gameplay Eu diria pra mim Embora eu gostaria de ver O que eles iriam fazer com o personagem Porque ele tem aquele negócio De contorcer todo Quebrar os joelhos E tudo Poder aplicar os seus golpes ali Mas dentro da história Do Mortal Kombat, cara Eu acho que o Havik Se encaixaria super bem Dentro de uma história De Mortal Kombat Ali como um grande vilão E tudo De repente fazendo alguma aliança Com algum vilão já conhecido, né? Dentro do Mortal Kombat Eu acho que seria Muito, muito louco Se eles fossem por esse lado aí E aí meus amigos Citando mais alguns aqui pra vocês Ashura É uma personagem Que eu gostaria de ver Eles explorando um pouco mais Dentro da história Do Mortal Kombat também Ela tá bem sumida Ela apareceu ali No Deception Se eu não me engano A espada dela também Tem propriedades bem interessantes Que eles poderiam agregar Dentro da história De alguma maneira Nossa querida Limei Também é uma personagem Que apareceu na era 3D Apareceu muito brevemente Ali No Mortal Kombat X Mas depois sumiu do mapa Não apareceu mais Então é uma personagem Acho que eu gostaria muito Que eles trouxessem também E dessem um agregado Vamos dizer De história pra ela Temos os nossos queridos Dairo e Darius Tá? O Dairo eu gostaria mais De ver aparecendo De alguma forma O Darius Eu já não curto tanto O personagem Tá pessoal? Eu não sei vocês aí Mas ele é um shark E pra mim Pode ficar lá no limbo mesmo Não precisa gastar recursos Fazendo ele não E tá tudo certo Agora uma outra personagem aqui Cara Que eu gostaria demais Inclusive Eu e o Alano Já falamos sobre isso Muito tempo atrás Cara Que nós gostaríamos Que ela voltasse Totalmente repaginada É a nossa querida Nitara Minha câmera tá Bem em cima da Nitara Mas agora vocês conseguem Vê ela aqui no cantinho Ela tá aparecendo aqui Bem do ladinho do Motaro Que é um outro personagem Também que eu gostaria Que ele voltasse Ele não é necessariamente Da era 3D Mas ele apareceu Como um personagem jogável Lá também E eu gostaria de ver Eu acho que muita gente Também gostaria de ver O nosso querido Centauro Aqui aparecendo novamente Então Nitara e Motaro São outros dois personagens Que eu gostaria muito Que eles trouxessem Repaginados E não podemos esquecer também Obviamente Da nossa querida Sirena Rapaz A paixão Do nosso querido Bihan Eu gostaria também De vê-la repaginada Reconstruída Com um novo Moviset Aparecendo Também como personagem Jogável Nosso querido Shujinko Que apareceu ali Como uma parte importante Da história do Deception Seria legal também Eles trazerem de volta Nessa nova era Do Mortal Kombat Pra gente poder Ter uma inclusão dele Quem sabe Na própria história E pra gente poder ver também Se eles fariam um novo Moviset Ou então Incluiriam algumas coisas Que eles já faziam Na era 3D Com novos movimentos E poder deixar Bem mais dinâmico O nosso querido Kai É um assim Que eu não faço Tanta questão Mas eu ficaria curioso Pra poder ver O que o Netherrealm Iria fazer com um personagem Nesse sentido E claro Claro que eu não posso Deixar de citar Rapaz O Onaga Que tá aqui na parte De cima Que eu gostaria Demais também De ver Eles trazendo O Onaga De volta Claro que dentro Da história Porque Ele causou um Alvoroço No Mortal Kombat Deception A gente lembra muito bem Ele foi o chefe Da parada E tudo E eu acho que ele é um personagem Que seria muito interessante De eles trazerem Nessa nova era Do Mortal Kombat Como eu disse ali Anteriormente Com o Havik De repente Ele fazendo uma aliança Com algum desses outros personagens Aqui Desses outros bosses Ou então Como chefe supremo E alguns subalternos Como subbosses Alguma coisa Nesse sentido Mas então é isso Meus amigos Assim Eu queria só trazer Pra vocês mesmo Esse tweet Do Ed Boom Junto também Com essa lista Aqui do Mortal Kombat Armageddon Eu acho que eu não falei Mas o Heiko Também é outro personagem Que eu gostaria de ver Eles trazendo de volta Ele teve uma participação Legal ali nas HQs Do Mortal Kombat X Embora ele não seja Tão bem aproveitado Assim né Porque ele é enganado O tempo inteiro E tudo Por conta dos planos Que o Havik Tá fazendo Mas o Heiko É outro personagem Que eu gostaria demais Que eles trouxessem Tanto dentro da história Também com o gameplay Repaginado aí Tá pessoal Então Agora galera Eu quero saber Muito aí a opinião de vocês Com relação a tudo isso Que eu comentei aqui Com esse tweet Do Ed Boom Sobre ele trazer Eles arrumarem isso aí Muito em breve De trazer personagens Mais personagens Da era 3D Pro Mortal Kombat Se isso pra vocês É um indicativo De que sim O próximo jogo Pode ser Um Mortal Kombat 12 Alguma coisa do gênero Não sei como é que eles vão chamar ainda Provavelmente vai ser o numerado mesmo E o que vocês pensam Dessa lista Da era 3D Aqui Pra vocês Quais seriam os melhores personagens Pra eles poderem trazer Repaginados aí Pra essa nova era Do Mortal Kombat Eu vou adorar ver os comentários De todos E não se esqueçam Novamente De deixar aquele likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não ter notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês Até mais E fuemos Meus amigos Tchau Tchau Tchau